4h30 da tarde e consultórios vazios no Cais de Campinas. Do lado de fora, pais e mães com filhos doentes. Nada cedia a febre dele, né? Agora que cedeu um pouquinho, mas ele tá com uma tosse muito seca, então eu tô com medo de ser pneumonia. Meu filho tá se queimando de febre aí, ó. E o médico não atendeu, não. Não olhou pra cara do meu filho e foi embora. Por ele ser criança, já era pra ter atendido, né? Essa aqui deu com medo de pneumonia e ela ali deu com medo de bronquite. Ela aqui, ó, não tá tendo atendimento. Depois de várias reclamações, o Conselho Tutelar da região foi até o Cais. Nós chegamos aqui pra fazer a fiscalização, saber se tem médico, que realmente tem uma planilha de plantão, saber quem tá no plantão, porque alguém tá recebendo pra esse plantão, só que o serviço não tá sendo executado. Os conselheiros entram no posto, conversam com pacientes, conferem planilhas, visitam consultórios vazios. Nenhum consultório existe profissional pra atendimento. A gente tem famílias que estão aqui desde o meio-dia sem atendimento, aguardando ainda pela triagem. Nós iremos registrar um boletim de ocorrência por negligência, porque aqui tem direção, aqui tem uma planilha de um quadro médico, e cadê esses médicos? Aonde que eles estão nesse momento? Se eles, se eles era pra estar aqui, por que que eles não estão? Então a folha de ponto deles já foram cortados os pontos deles, ou eles estão atendendo em outras clínicas? Não tem médico, não tem pediatra, como é que faz?